Música Nascido em Itapiranga e morando em Gaspar, no Vale do Itajaí, desde 2012, o estudante Leonardo Ames, de 17 anos, foi homenageado com uma moção de aplauso do Parlamento Catarinense. Atual vice-presidente do Conselho Municipal da Juventude, ele se destacou no ramo da oratória, venceu vários concursos de poesia e, em 2018, foi o vencedor do concurso distrital de oratória de Santa Catarina. Com isso, representou o Estado na etapa nacional, onde conquistou o terceiro lugar. Leonardo é considerado ainda o mais jovem brasileiro a escrever um livro sobre oratória e suas obras são utilizadas em escolas públicas de todo o Brasil. Com toda certeza, isso pode servir como incentivo para que novos jovens, que não se contentem simplesmente com a realidade que é dada a eles, para que eles possam, sim, estar sendo um jovem protagonista dentro da sua própria vida, dentro da sua cidade, dentro do seu Estado, para que, justamente, a gente consiga estar cultivando novos talentos. Para que, daqui a 10 anos, a gente consiga ver o novo profissional ainda mais capacitado. Para que, daqui a 10 anos, a gente consiga ver todos esses adultos dentro do mercado de trabalho, tendo o reconhecimento, também, que cada um deles merece. A homenagem foi proposta pelo deputado Milton Obos. Essa moção de aplausos, ela tem como objetivo incentivar todos os jovens talentos. Que cada pai, que cada mãe, ajude a lapidar os talentos que são seus filhos que estão dentro de casa. Que cada professor, que cada escola, que cada agente político, reveja o modelo de educação que nós vivemos hoje no Brasil. Nós não pudemos trabalhar na era da informática, na era da informação em tempo real, nós não pudemos educar como se educava há 30 anos atrás. E a evolução passa por esse modelo, de despertar aquilo que um jovem pode oferecer. E a oratória nas escolas traz isso. Então, hoje a gente tem aqui um talento que está já com o seu segundo livro, motivando novos talentos que esse estado promissor, que nós acreditamos tanto, sempre tem revelado. Obrigado. 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 Obrigado.